vai pra cá né coloca ele assim deitado né deixa eu filmar pra ti vou soltar porque é melhor nem se dizer a razão posso ainda Jesus buscar os meus joelhos vou pra orar perante Deus me gritar, chorar e abrir o meu coração e abrir o meu coração e abrir o meu coração já posso ver o sol brilhar o vento a paz vai sobrar sem hesitar irei sair de ver Jesus vou falar sou mensageiro do rei Senhor sou testemunha do seu amor ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui que Jesus vai aqui louvar que Jesus vai aqui louvar que Jesus vai aqui sou mensageiro do rei Senhor sou testemunha do seu amor sou testemunha do seu amor ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar que Jesus vai aqui voltar e ir para o céu eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo